E aí galera, tamo junto, tamo misturado. Hoje o vídeo é sobre o Schnauzer gigante. Então pessoal, tem aquele ditado que diz quem vê aparência não vê essência, quem vê cara não vê coração. É o caso de muitos cães. Vou dar um exemplo, o Dálmata. Olha que cão fofinho, não é verdade? Sim, nós fomos acostumados a ver o Dálmata no conto infantil, no desenho infantil, mil e um Dálmatas. A partir daí todo mundo quis ter Dálmata. Mas será que ele é um cão apropriado para qualquer família? Será que ele é um cão de companhia originalmente? Será que ele é temperamental ou não? Ou então, o Schnauzer gigante. Olha que coisa mais fofa, que cão bonito, que cão esbélptico, definitivamente exótico. Mas, será que ele é um cão tranquilo? Ou nós compramos essa imagem? Hoje, no tema do vídeo de hoje, é o Schnauzer gigante. É um cão realmente impactante. E eu trouxe nada mais, nada menos, que meu amigo, meu irmão, Rafael Lima. Um sinófilo de primeira categoria. Profundo entendedor das raças caninas. Ele está sempre nos grupos de Facebook, nos abrilhantando com seus comentários, sempre bem colocado, expondo raças, comentando vídeos. E eu pedi para ele hoje falar sobre um cão de guarda, sobre um cão que ele gostaria de mencionar. E ele escolheu o Schnauzer gigante. Então, fica na sequência, com esse depoimento do meu amigo, eu vou colocar umas fotos para vocês verem, do Schnauzer gigante, que aparentemente é um console de companhia. Será? Muito utilizado por algumas polícias. Prestem atenção nas imagens. Inclusive, até no Ipo, ele já participou. Então, vou deixar vocês com o meu amigo, Rafael Lima. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se tu gostou, te inscreve no canal. Vem muito vídeo legal por aí, não perde. Ativa as notificações. Vai querer ficar de fora de algum vídeo? Dá um like se tu gostou de alguma coisa. E vamos lá. Fiquem com o Rafael. E depois comentem o que vocês acharam. Rafael, eu acho que vocês vão querer que ele volte aqui e comente mais coisas. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Primeiramente, agradecendo a oportunidade que o nosso querido amigo Rovian, um adestrador de extremo respeito, e que todos os dias procura, através das redes sociais, e também pelo seu canal do YouTube, proporcionar um pouco de sua experiência e largo conhecimento a respeito de nossos amados cães. E hoje, de uma forma particular, eu estou aqui com a missão de falar um pouquinho do Schnauzer gigante, que é, entre os três Schnauzers que conhecemos, nós temos ainda o Miniatura, e o Standard, que eu costumo dizer que é o pai dos Schnauzers, o mais antigo de todos, nós temos o gigante como o mais recente. E oriundo de, segundo as suas origens, uma origem muito obscura, por sinal, de uma certa forma, ele tenha sido desenvolvido através do Schnauzers médio, talvez, e do Bouvier de Flandres, que é um cão também espetacular, um trabalhador e polivalente. Muito bom também. E esse cão, ele surgiu a partir da necessidade que os fazendeiros e agricultores da época tinham de um cão que pudesse também fazer a guarda dos seus rebanhos, de sua propriedade. Só que eles achavam que os Schnauzers, naquela época, eles eram cães menores, e foram atrás, procuraram um cão maior, fazer essa seleção, e buscar um cão de proporção, não só no tamanho, mas também um cão que pudesse ter uma capacidade de impacto maior também. Então, daí surgiu este que nós conhecemos hoje, que cujas características, você observa, que trata-se de um cão quadrado, um grande baixo, vai bater seus 70 centímetros de altura na serleia, com uma média de peso entre 48 quilos, 49, e é um cão conhecido pela sua extrema capacidade de trabalho, algo que costumam chamar de multifuncionalidade, realmente, porque é um cão que serve não só para guarda, mas também é um cão de companhia, é um cão para esportes, é um cão de faro, inclusive, neste sentido, tem um faro espetacular, e um sensor de detecção de perigo muito grande, é um cão extremamente territorialista, diga-se de passagem, dominante, principalmente os machos, razão pela qual nós procuramos direcionar este tipo de cão para pessoas que têm uma certa experiência ou uma experiência maior quando se trata de raças dominantes, raças de forte caráter, mas, no geral, é um cão que tem um temperamento sensacional. A única ressalva que nós fazemos é em relação à sua pelagem, que você deve submeter ao processo da tosa conhecida por stripping, que você mantém a textura original exigida pelo padrão oficial da raça. Mas, para quem quer ter como um cão de guarda, por exemplo, em casa, você pode até fazer a tosa a máquina. Porém, não é recomendável. Até por questões, se você for levar em consideração, a própria higiene do cão fica infinitamente melhor com a tosa sendo feita da forma correta exigida pelo seu padrão. Fora isso, é um cão que, como vocês sabem, todos os cães de grande porte exigem proporcionalmente uma manutenção mais cara, proporcionalmente que falo, em relação ao seu tamanho. E, a questão dos exercícios, é um cão que tem uma vitalidade fora do comum, além de ser uma raça muito bonita, eu sou suspeito de falar, porque admiro muito os três, tanto o miniatura, quanto o standard, quanto o gigante. E, no mais, nós temos aqui no Brasil cães excepcionais, que, quando se fala, inclusive, nessa questão de exposição, de estrutura, exposição de beleza, nós tivemos o aparecimento da raça em 1909, na primeira exposição que teve em Munique, na Alemanha, e foi um cão que se destacou bastante, a partir daí, ele também teve um destaque de extrema importância na Primeira Guerra Mundial, onde mostrou também ser, já na verdade, foi o início que nós podemos conhecer a raça como um cão polivalente. E eu espero que vocês tenham gostado, e, com certeza, eu recomendo, e peço que vocês sempre, isso é um pedido meu, de uma forma muito particular, antes de você se interessar, independente de quaisquer que seja a raça, procure estudar, procure ver se realmente a raça dos seus sonhos, ela realmente condiz com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com o seu tempo, ou seja, com a sua disponibilidade, não é só em termos de manutenção, você tem que pesar se você está preparado realmente não só na parte psicológica, como também na parte de física, se você realmente tem condições de suprir as necessidades, algumas que, na maioria, na verdade, são inerentes a todo cachorro, todos têm a sua necessidade, sendo que quando você fala de raças específicas, como no caso do Sinauser Gigante, você precisa ser uma pessoa que goste realmente de passear, fazer esportes, caminhadas, porque assim como ele pode ser um cão que esteja sentado aos seus pés, assistindo televisão ao seu lado, convivendo em família de uma forma maravilhosa e harmoniosa, mas antes disso você deve satisfazer as necessidades canalizar todo o potencial dele, tanto energético quanto mental. Um grande abraço meus queridos e fiquem com Deus e até a próxima!